Qual que é o teu processo de compra, gente? Vamos começar por aqui. Como você escolhe os produtos? Com base no quê? É pelo bom gosto? Pelo feeling? Se esse é o caso, eu já quero dar uma má notícia pra você, porque nem a Donatella Versace, nem os maiores estilistas de todos os tempos, eles não se tornaram megapotências mundiais fazendo coleções no feeling. Sim, mesmo os maiores gênios da moda têm, sim, uma veia criativa incrível, mas essas grandes empresas são lideradas por toda uma equipe que tem um planejamento profissional. É isso que permite que eles tenham lojas no mundo todo, com estoque, dos produtos best-sellers, com margem correta, bem distribuído, de forma que, com estoque, tem venda. E a gente já viu grandes estilistas do mundo que foram à falência por se recusarem a aceitarem uma forma de trabalho profissional e focarem puramente no seu bom gosto, no seu feeling, numa veia puramente artística, que é o ponto de partida pra criar lindíssimos produtos, mas sem um alinhamento dos estoques que você tem. Quantas peças do quê? Quantas de parte de cima? Quantas de parte de baixo? Quantas de vestido? Será que o meu público está aceitando vestidos? Faço mais vestidos? Faço menos vestidos? Nada disso nessas grandes marcas é decidido em cima de tendências. Está aí uma grande quebra de paradigma pra vocês. Eu que já trabalhei na Europa há mais de 10 anos na liderança de grandes marcas e varejistas. Conheço intimamente o processo por lá. Voltei pro Brasil há mais ou menos 10 anos agora também. E nesse processo todo a gente consegue ver como a estrutura profissional de uma marca ou um varejista de moda que sabe quanto do quê é preciso comprar. E aí sim o talento vai em cima desse planejamento. Puramente no bom gosto ou eu acho que é bonito, eu acho que as pessoas gostam. O que acontece é que nós, humanos, a gente é muito enviesado. A gente obviamente vai ter uma sensação de algo que a gente gosta ser mais bem aceito do que às vezes algo que a gente não gosta. Uma outra questão que pode acontecer é quando você... Eu vou explicar algumas técnicas aqui e muitos podem falar Ah, eu já faço isso. Mas não faz. Então assim, não é fazer no olhômetro, né? O que que é olhômetro? Ah, eu já sei mais ou menos o que que o meu público gosta. Olha, não tem nenhum aluno do Moro de Estado Pro que o nosso primeiro módulo é o diagnóstico das vendas e do estoque que não tem grandes surpresas e fala Meu Deus do céu, olha quanto dinheiro eu tava jogando no lixo por não ter esses produtos aqui na numeração, etc. Que você não percebe. É muito comum, nós somos humanos, a gente não tem como perceber isso a olho nu. Você precisa realmente de uma metodologia de análise dos indicadores corretos pra que aquilo grite pra você. Olha aqui, ó. Esse produto, na verdade, tá saindo mais rápido do que esse que você acha que é bacaninha aqui. E aí vai. Então, como a compra de estoque, ela é algo exato no sentido que você tem que dizer exatamente quantas peças, de quantos tamanhos, de quais tamanhos você quer e pra qual data de entrega, que é uma outra variável de uma compra profissional que todo mundo tem que ter e a maioria fala Ah, entrega quando dá. Ah, chegou agora. Olha, então vou pôr. Porque as pessoas querem novidade. Então, você não tem nenhum controle sobre a entrada de estoque. Quando isso acontece, você está no achômetro. Então, se você tem um feeling ou um bom gosto e essa é a sua metodologia de compra, eu sinto de te informar que isso não é uma metodologia. Isso é um passatempo, é algo gostoso, que eu adoro fazer também, mas corre um risco altíssimo de você estar escolhendo não só os produtos insuficientemente corretos, você está deixando de lado produtos cruciais que iam te gerar o dobro, triplo, quatro vezes mais vendas, como os resultados que a gente tem no Moral do Saço Próprio, que aplica isso e dobram, triplicam as vendas, com lucro, dobram o lucro. Mas também vai ter quantidades incorretas, tamanhos incorretos. Então, mesmo que você acerte no produto, então, ah, realmente um produto que você escolheu, as pessoas gostaram, você vai vender de menos porque comprou a numeração insuficiente, incorreta, ou um volume muito pequeno de um número ou muito alto de outro número. Então, é importante entender que não é nem de mais e nem de menos a quantidade correta. Primeiro passo é entender como que essas compras estão sendo feitas. Então, a primeira coisa é esse método. Como que você está entendendo que baixou o M, que vendeu mais do P, etc? Essa é a grande questão que eu estava explicando antes. Só pelo olho, a gente não consegue saber exatamente. Por quê? A gente vai estar sempre enviesado, a gente sempre vai dar uma preferência para algum tipo de produto, para algo que a gente gostou mais, alguma tendência que você apostou, algo que talvez outras pessoas não concordavam, algo que você gosta mais do seu gosto pessoal. Não tem como, quando você aprende o método, achar que só olhando você vai conseguir identificar. Então, mesmo que você tenha uma visão, você precisa confirmar isso de forma mais estruturada. E é aí que a gente vai começar a entrar em alguns processos. Então, vamos falar de sistema, não sistema. Então, quem aqui já tem sistema? Sistema de ERP. O que é sistema de ERP? É onde você vai imputar, colocar todos os produtos que você comprou. Então, todo estoque que você tem, você precisa cadastrar num sistema. Isso é o ideal. Se você comprou sacoleira, vende em casa e tal, ah, não tem o sistema ainda, pode fazer um sisteminha numa planilha de Excel, numa tabela. Por que isso é importante? Esse é o seu ativo. O que é o ativo? É onde você investiu o seu dinheiro. Aquilo vai te gerar mais dinheiro. Então, se eu não tenho controle sobre o que eu tenho no estoque, você não vai ter nenhum controle. Todas as suas presunções, aí o seu achômetro, ele vai estar enviesado, vai estar incorreto. Nunca vai ser correta essa compra que você vai fazer. Então, vamos começar por aqui. Quem não tem sistema e tem loja já que emite nota fiscal, muito importante que já considere ter uma estrutura como essa. Se você está ainda sozinha e tal, dá para fazer só com planilhas. Eu tenho milhares de alunas, literalmente, que só usam as minhas planilhas de modo fácil próprio. Então, o que precisa conter nessa planilha? Você precisa categorizar. Então, vai fazer todas as calças, todas as blusas, todas as botas, todas as rasteiras, etc. Então, faz por lotes. Vai colocar a descrição, a cor, o tamanho, quanto pagou e por quanto está vendendo. Então, aqui você vai listar tudo que você tem de estoque. Então, quanto que já foi investido. Muitas vezes ali, você já vai ter muitas surpresas. Então, de cada produto, quantas peças comprou inicialmente. Batendo o olho só no que você comprou, já muitas vezes você já vai visualizar que pela categorização, pode ser que já tenha um desequilíbrio nas compras que você fez. O que é um desequilíbrio? Muito de parte de baixo comparado com a parte de cima, ou o contrário, ou muito de saia, muito pouco de calça. Enfim, esse tipo de desequilíbrio, que não tem um número exato para todo mundo. Cada negócio vai ter uma proporção ideal para o seu perfil de marca, para as vendas que você faz. Mas que é muito importante que isso esteja bem categorizado. Quem já tem ERP, como o Paulo está dizendo aqui, disse, vale a pena ERP para um estoque inicial de 20 peças? Sempre vale a pena, porque a gente está montando um negócio visando ele crescer. Dá para fazer manualmente? A Miriam está fazendo manualmente. Então, com as planilhas que já tem, cálculos automáticos, lá do Mora do Cesso Pro, muitos alunos seguem com isso por vários meses, às vezes até anos, se você tiver algumas centenas de produtos ali. À medida que a sua marca vai crescendo, o seu histórico vai ficando mais antigo, facilita se você centraliza, porque o sistema de ERP também não é só para você cadastrar o estoque, mas ele cadastra as vendas que você fez e ele também emite nota fiscal. Na verdade, a função inicial dele é justamente essa. Então, entrou X estoques que você comprou e saiu porque você vendeu, portanto. Então, ali se exporta isso também para fazer a sua contabilidade. Então, para um negócio profissional, é bem interessante ter. Não estou aqui para recomendar um sistema, não sou patrocinada por nenhum e, de fato, existem milhares e milhares no Brasil todo, mesmo alguns pequenos, de cidades pequenas, enfim. Então, não é sobre ter um ERP melhor ou pior, é sobre saber o que você tem que olhar. Então, alguém falou aqui, ah, o meu sistema me entrega tudo pronto, que vende mais, etc, etc. Muito cuidado com isso. Por que eu vou dizer isso para vocês? Só para reforçar um pouco, então, gente, eu trabalho com isso há mais de 20 anos, nos maiores líderes de mercado, empresas com faturamento de mais de 100 milhões por ano. Então, para trazer esse contexto do que a gente está falando dos melhores ERPs do mundo, marcas e varejistas líderes de mercado na Europa, em mais de seis países da Europa, aqui no Brasil, desde Vivara, a Langerie, as consultorias que eu faço para o Grupo Hering, para o Magalu, enfim, N empresas que estão aí no mercado já há muito tempo e que têm alguns dos melhores sistemas. Totos, Microsoft, Lynx, etc, etc, etc. Todos, assim, tecnologias de ponta e que tinham esses problemas também, mesmo sendo o melhor sistema. Por quê? Não é sobre o sistema que você tem, é sobre o que você olha, como você olha e como você reage a isso. Então, nessas empresas, a gente tinha pessoas extremamente competentes, que são grandes executivos de dados, por exemplo, que sabem fazer relatórios incríveis. São sistemas que já dão, realmente, de fato, muita informação, mas o que fazer com aquilo, essa é aquela informação, de fato, ainda está correta. Porque em todas essas empresas, quando eu vim atuar, levei várias delas, é o primeiro lucro da história. Então, a gente está falando de grandes líderes de mercado, com faturamento de mais de 100 milhões por ano, que por anos não tinham tido lucro. Isso está incorreto, isso não é normal. Todos os alunos do Mora de Estação Pro que começam do zero com a metodologia já começam lucrando desde o primeiro mês de atuação. Ah, mas são grandes empresas, eles estão fazendo grandes reinvestimentos. Bom, corrigindo o método e fazendo dessa forma, encontraram lucro e lucraram a partir dali todos os anos. Então, por que esse lucro não acontece? Mesmo tendo todas essas informações que não são feitas, as ações corretas, baseadas nas informações e nos indicadores certos. E muitas vezes, esses indicadores ainda vinham errado no sistema. Coisas como margem de lucro, porque o cálculo não sai corretamente, às vezes são cálculos vagos que são feitos ali, dá muito bug no sistema. Então, a gente precisa olhar da forma correta. Até por isso que eu tenho a minha metodologia, que qualquer ERP, que qualquer um tiver sistema ou não tem o sistema, tudo bem, vai poder exportar essas informações e organizar dentro da minha metodologia para que a gente consiga medir e avaliar cada um dos indicadores. Tudo que vai guiar as nossas novas compras, para quem vai começar do zero, a gente tem uma metodologia de estudo de mercado, de quantificação do primeiro estoque, isso do Moro do Sucesso Pro. Mas agora, vamos falar de quem já tem negócio. Tudo vai ser balizado com base nas suas vendas relativas ao estoque que você comprou. Por quê? Vamos lá pensar comigo aqui. Vamos dizer que eu tenho essa blusa aqui e eu tenho esse par de brinco aqui. São dois produtos que eu estou analisando. Aí eu vejo que talvez esse brinco aqui eu vendi 30 peças e essa blusa aqui eu vendi duas peças. Qual seria a impressão geral? Esse brinco vende mais. Então, é isso que as pessoas que estão vendo que vende mais e comprando mais daquilo estão talvez fazendo. Por que isso está incorreto? Vamos lá. Um grande exemplo que pode acontecer aqui. Ah, o brinco vendeu mais. Vou lá, vou comprar mais brinco. Qual que está sendo a margem desse brinco? Qual é o ticket dele? Às vezes você está vendendo ele por 30 reais. Poxa, daí você vai vender um monte dele mesmo. 35, 40 reais. Vou vender um monte. Ah, vendi 30 peças. Sim, mas vendeu 30 peças a 40 reais. E outra, qual que é a margem que eu estou tendo desse produto? Então, uma continha de padeiro aqui. Eu fiz um faturamento de 1.200 reais com esse brinco aqui. se eu estiver com a margem incorreta é capaz que ele não tenha nem gerado nenhum lucro. Talvez me gerou um lucro ali de mil, de 100 reais, de 150 reais. Lembrando, para cada brinco que você vende, é vendedora que está gastando tempo, ou seu tempo, embalagem. Se você está vendendo online, é frete que você tem que pagar para despachar e etc. É todo esse estresse de postar, de responder e tal, que é um tempo que está sendo consumido que talvez você poderia empregar em outro produto. Então, fiquem com essa reflexão. Aí você está aí achando que esse brinco está arrasando, está comprando mais e ainda não deu nem 100 reais de lucro. Ao contrário, eu tenho essa blusa aqui. Ah, ela vendeu duas peças. Mas tem outra variante. Eu só comprei duas dela. Então, ela vendeu 100%. E aí você fala, que bom, vendeu 100%. Estou feliz. E encerra a conversa. Então, esse... Digamos que o brinco, você tinha... Você vendeu 30 peças, mas você comprou 100 porque ele era baratinho. Então, de 100 peças que você tinha, você só vendeu 30. E aí, essa blusa, de duas que você comprou, você só vendeu duas. Como que eu posso julgar que o brinco é melhor do que a blusa se ele teve 100 chances de venda e a blusa só teve duas e vendeu duas? E o brinco teve 100 chances de venda e vendeu 30? Isso no feeling você não vê. Porque você precisa de uma tabela, mostrando... Nossa! Eu comprei 100. Nossa! Eu paguei 27 reais nele e estou vendendo ele a 40. Nossa! Olha só! Vendi 30 peças e só me deu 100 reais de lucro. Essa venda toda, esse trampo todo, essa trabalheira toda, mandar e tal. Só o que eu gastei com embalagem e tudo, já perdi meu lucro. E olha! Essas duas blusas que eu comprei, elas venderam em um dia. E eu só comprei no M. E um monte de gente queria no G. E agora as pessoas não pedem mais porque elas não estão vendo. 100 estoques não tem venda. Vocês estão julgando esse produto como um mau produto, só que na verdade foi uma má compra sua que só comprou duas peças. E ele vendeu imediatamente. E você não comprou a numeração correta. E você... Talvez se tivesse 10 dela, se você tivesse planejado da forma correta, você teria segurança de saber que o número certo pra ela seria 10, os tamanhos certos que você tinha que comprar, você teria vendido 8 de uma blusa talvez de 200 reais. Vamos fazer uma pontinha de padeira? 8 vezes 200 me deu 1.600 reais. Já é mais do que a receita que eu tô tendo do brinco. E se... Olha só! E ela tem uma margem boa! Muito melhor do que a margem desse brinco aí. E talvez essa blusa, esses 1.600 aí que você gerou dela, vão te gerar aí pelo menos uns 600 reais de lucro. E você tá lá dando atenção e perdendo tempo pro brinco porque você sentiu que o brinco vendeu mais. É lógico, você tá vendo mais brinco sair pelo caixa. Mas não é lógico, você comprou 100. E é lógico, ele tá a 40 reais. E olha só, ele não dá lucro. Vocês estão percebendo? Então, esse detalhe, mesmo os grandes líderes de mercado, aonde eu vim atuar e levei o primeiro lucro da história, por anos, empresas de 5, 10, 13 anos com alto faturamento, sem lucro, com excelentes sistemas que davam esses relatórios, não conseguiam ver isso. Por quê? Não basta o sistema te olhar, você tem que ter o método pra avaliar se aquilo realmente é o caso, as variantes corretas. E é disso que se trata o Mólo de Cesso Pro. Essas são as ferramentas que a gente tem. Então, aqui você já começa a entender como analisar corretamente. o Mólo de Cesso Pro.